O seu patinete ou este carro azul? Claro que o meu patinete. Tá bom, né? Tudo bem. O seu patinete ou este Camaro? Claro que o meu patinete. O seu patinete? Sim. Tá bom, tá bom. O seu patinete ou este carro cor de rosa? É o meu patinete. O teu patinete, cara? Tá bom, vem aqui. O teu patinete ou esta Lamborghini roxa? Lamborghini, Lamborghini. Lamborghini? Vamos, mano. Vem pra cá.